Fala, saindo aqui agora e vou lá encontrar com os parceiros lá do K100, mano Daniel e Kennedy ser um sabadão desse. Tempo fechou aqui mais ou menos, tá ventando, chove às vezes e tá meio complicado, então não tem praia certa esse final de semana, a princípio é só rolezada, jogar um playstation mais tarde, um play, certo? E é isso, pegar o metrô aqui e vai acompanhando esse rolé de hoje aí. E aí ó, minha tropa tá aí, certo? Tô chegando aí, mano, Kennedy, presta atenção, pega a visão aí, certo? Passar o final de semana, cara. Passar o final de semana, cara, ele já sabe, o cara tá falando passar o final de semana, ele tá pensando já em dormir, capô, tá lá, não sai de lá. Aqui, aqui, ó, já deixa avisado, ó. Geral já corre mochila própria, a tropa costuma realmente sempre sair da roleta, tá ligado? Só que a diferença é que hoje o clima tá assim, ó, frio, vento, o ventinho hoje tá gelado. Tá ligado? O ventinho tá gelado, mano, então o André vai ficar de base, tá ligado? Aquele playbolado, FIFA, porque eu vou destruir esses moleques hoje, mano, hoje eu vou destruir eles, mano. Tá, tá achando que é nem mais, né? Mano, eu vou destruir eles, não tem jeito. Chega lá, eu quero ver o que a gente vai falar, quero ver como mais é, ó, o Kennedy bolado, tá ligado? Famoso, famoso, gostoso, estilo é pouco, aí, ó, como é que o cara vem? Igual o Dandão, olha o estilo do cara. Não, mano, na moral, pega essa visão aqui, mano. De cima a baixo. Você quer estilo, filho, quer estilo do anopeu, toma. Vem com o brazuco no estilo. Ó, aquelizada, aquelizada rosa, porra, quer estilo, mano. Desse. Resilência conhece qualquer parte do mundo, só olha pra cadeira e é brazuco, só pelo jeito, o estilo, né, que representa. É, virada do inverno pra primavera, mano. Choveu, começou de por semana aqui, do nada, fechou o tempo, ventando, daqui a pouco para a chuva, abre o maior solzão, não tão me entendendo mais nada, mano, uma loucura. E, geralmente, a gente dá aquele olhar de pista, né? É, é, é. Vai acontecer pra trás, vai dar um sol, daqui a meia hora eu tô chovendo, né? Pô, tu não entende, é, tu tipo, vou ali embaixo, vou ali embaixo. Tu não entende, mano, eu também tava assim mesmo. Eu lá em casa, do mexer no computador, eu lá em casa, do mexer no computador, falei assim, falei assim, é, falei, mano, bolina fora. Esquece, filho, do nada começa a chuva. Só que agora, como o tempo tá fechadão, não vai fazer uma baguncinha lá no Kennedy, certo? Vou dar uma aula pra eles de Masterchef, né, porque eu tô treinado, mano. Mano, eu tô muito treinado na cozinha, mano, nem eu tô acreditando. Papo reto, mano. Eu tô fazendo esse migo, esse mesmo, começa a passar fome, ou faz alguma coisa. Começa a aprender, não é parada. Eu aprendo, eu passo a fome, não tem jeito. Papo reto, mano, papo reto. Tu aprende, eu tu passo a fome, mano. Tem ninguém, não tem mãe, certo, não tem mulher, certo, não tem irmão, mano. Não tem casa de vó pra você ir... E comer? Aí, a visão é muito correta agora, mano. Tá chegando aqui viajar, na casa do cara, vamos fazer uma baguncinha, jogar o videogame, certo? Porque o tempo tá fechadão assim, como a gente não tem a costela, certo? Minha costelinha tá lá longe, infelizmente, mas já já ela chega. A costela aqui tem que ser desenrolada, porque se não for desenrolada aqui na Europa, vai ficar com fome. Não fica não, Kennedy? É o que Kennedy falou, mano, então tipo, eu já sabia que ia passar por isso. Tem um menininho aqui que chega aqui criado com vó, criado com Nutella, danone no Brasil, chega aqui e passar por aqui. É, criada lente com pêra, famoso Huawei. Dá uma semana. Ai, saudade da mãe. Tá ligando pra mãe, fala que não tá comendo. É, mano, então o papo é reto mesmo aí, pega a visão aí, rapaziada. Se tiver, a gente tá assistindo os vídeos aí, porque o bagulho aqui, mano, é o couro que você come, eu não servia exército não, mas aqui é pique e selva, mano. Né não, Kennedy? Mano, o bagulho aqui é pique e selva, pique e selva. Tá achando que vai chegar, vai trabalhar, né, Kennedy? Pegar um vale-refeição. Vale-refeição, vale-refeição. Tique de alimentação, tique de alimentação, todo dia comendo na rua. Vai, aguarda. Aqui, ó. Não vai conseguir nem emprego rápido, Kennedy. Ai, quem quer trabalhar no sol de tênis, né? Aí, vários que fazem faculdade lá no Brasil vão chegar aqui. Gente aqui, trabalha em obra. Vai ficar sentadinho na cadeira, só mexer no meu cobrinho. Meu irmão, vai virar peão, parceiro. Se não for peão, esquece, filho. Não tem currículo certo aqui, não tem faculdade certa. E é selva. Aqui a prenda é faculdade da vida. É. Viemos aqui na pia do cara, olha só como é que é chique, ó. Tem até bagulho pra vender aqui de casaco, ó. Vai rolar, mano. Vai rolar a resenha, certo? Chegamos aqui, ó. Aí, ó. Olha aí o fitzinho. Você chega daquele jeito aí, ó. Pesado, mano. Eu já vou ficar aqui em casa, mano. Já fiquei aqui mesmo. Eu e o Daniel já trouxemos roupa e bagulho pra ficar uma semana no mínimo. Não é não, Daniel? Ele acha que eu vou voltar pra casa e até parece. Se tiver uma chuva dessa, eu também vou voltar lá pro centro. Pegar comboio. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou pegar comboio, trem, metrô. Pra voltar pra casa. Se quiser meter logo no vídeo, ó. Aí, ó. Já quer editar, já quer voltar logo, mano. Aí, cara desse, mano. Então, rapaziada. É isso que ela fecha. Chegamos aqui no Kennedy. Vou tentar fazer um time lapse aqui. Algum bagulho da gente zoando aqui. O futebol. Eu acho que tá achando os moleque. E... Tô fazendo umas histórias hoje aí. E... Mais uma vez. Deixa de ser conservada justamente por isso. É o comércio. Eles tão comercializando. Eles não tão preocupando ainda a continuidade. Aquilo que é nosso. A... Aquilo que os nossos antecipados deixou. O que? Ah, não. Vai lançar. Aí, ó. Só tô falando. Só tem jogador caro, mano. Ô. Segura que é só jogador caro, mano. Mano. É só jogador caro do bagulho, mano. Olha só. Cara de jogador desse moleque. Não, não. Puxar a bola, mano. Quero ver fazer uma sequência de embaçadinha aqui. Pra gente ficar... Meia que life. Porque... Mano. Olha aqui. Botar a bola debaixo do braço eu também ponho vocês aqui, ó. Agora fazer uma... Usar é uma coisa. Não, pô. É. Quem puxou a bola foi... Eu não sei nem chutar a bola. Não sei nem com o que pé eu chuto. Você é com o direito e com o esquerdo, pô. E olha lá. E olha lá. Perna de pau. Pé durão. Pé durão. Na sorte. Meu Deus. Tá igual eu, mano. Sem intimidade nenhuma. Mano. Que isso? Não vou nem botar esse vídeo, mano. Tá igual remédio, mano. Que intimidade que esse cara tem? Olha lá. Olha só. Vai. Calma, não. Calma aí. Vou ter que ensinar. Vou ter que ensinar, cara. Vou ter que ensinar. Vou ter que ensinar. Não tem intimidade. Mas eu... Olha só aí. Não tô quebrando nada da mão. Ahahahah. Aí está bom. Nossa. É, ó. Caguei agora. Na tentativa. Viu, ó. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Bota aí no chão. E rola. Não, não. Rola. Rola pra mim. Rola pra mim. Rola pra mim. Rola pra mim. Filho, o outro tá só filmando. Pega aí. Tua vergonha. Não foge. Cada um passou tua vergonha. O que que esse cara vai fazer aqui? Não, tá bom. Já chega? Já chega? Já chega? Já chega? Foi o que sente? É a meia. 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 Mano, só a perna de pau. Já viram que a rapaziada aqui esquece, mano. Futebol. O bagulho é só. A rola é mesmo. Ouvir música. Sagacidade. Aqui é só sagacidade. Mas caia que cara engraçado, mano. Só a perna de pau. Bonde dos perneta. Ferra.